O senhor de podcast é um saco, mano. Você tá indo em vários também, né? Ontem você tava lá no Zóio, Flow, todos, né? Os caras chamam você de... Porque costumam dar acesso, né? Teve cometa essa semana, cometa. Cometa? É. É um podcast? Não, você tá bem desinformado, hein, cara? Eu não sei, mano. Você não sabe o que tá no hype, né, mano? Eu tô produzindo, não tô consumindo. Eu sou o produtor de conteúdo. Você consome vídeo, você não vê nada. Eu vejo todos, cara. Mentira. Qual o canal que você acompanha a risca? Sério mesmo, um canal que você curte, assim, que você para pra assistir. O Nando Moura. Você curte ele? Eu assisto ele. Você assiste mesmo? Eu assisto ele. Qual foi o que você me deu? Não, não que eu concorde com tudo que ele fala e as coisas... Eu não concordo muito com o que ele fala, assim. Eu acho que ele é bastante ancoroso. Mas é... Mas eu... Eu acho ele legal, cara, assim. Eu dou umas assistidas nele, cara. Você tem um belo gosto, hein? É. Eu já assisti. 300 mil canais. Não, não, não assisti sempre. Às vezes é que vai recomendado algumas coisas que ele fala. Eu assisto. Agora eu assisto menos porque tava muito... Um cara que eu assisti pra caralho muito, muito, muito Cauê. Cauêzão. Cauêzão eu assisto. Eu gosto pra caralho do Cauê. Achei ele muito inteligente, mano. Ele veio aqui e ficou quase 5 horas aqui trocando ideia. Ele é muito rapidão. Todos os assuntos ele dá uma brisada boa. Não, ele é muito foda. Eu acho ele muito foda. Ele é bom. Quem mais é? Você é fã, assim, do YouTube? Tipo, galera, assim, que curtiu gravar. Você falou, puta, que cara da hora. Ah, não. Curti gravar é vários, aquela. Mas, assim, eu tenho pouco tempo pra ver alguma coisa. Mas, às vezes, eu tô parando... Ultimamente, infelizmente, parando muito pra ver muita notícia política. Eu tô meio chato com isso. Tá habitual? Ah, tô, assim... Por isso você deu envelhecido, então? Eu tô meio desgostoso. Eu tô, assim... Eu tô preocupado no geral com o nosso país, sabe, cara? De verdade. Assim, sem estar num lado ou no outro. Não tenho nenhum lado. Eu não tenho nenhum lado, de verdade. E é esquisito, né? Porque quando você não está num lado, então você tem que estar no outro lado. Não é questão disso. Eu tô num lado só, chamado Brasil, cara. Eu acho o nosso país muito foda. Eu acho que a gente merece, enquanto população, cara. Porque eu viajei o mundo, cara. E, assim, o brasileiro é um povo sensacional, cara. Nós somos um povo sensacional num país incrível. Comida boa. A gente, sabe, a gente fala assim... Você é babaca porque você é patriota? Não, cara. Porra, eu acho legal. Ah, mas você é cidadão do mundo. Beleza, mas você é brasileiro. Isso te faz diferente de qualquer outra nacionalidade, cara. Eu acho que... Não precisa nem ter uma bandeira atrás disso. E já tem uma... Tem um espírito que é diferente de outros, cara. Você se candidataria a alguma coisa? Já fui convidado um monte de vezes, cara. Fui convidado pra quê? Pra tudo. Pra deputado federal e pra senado. Isso já. Mais uma vez. Se eu te falar, eu já recebi uma proposta pra deputado federal. Não sei. Era só pra puxar voto o cara queria. E ele me ofereceu dinheiro pra eu entrar. Isso em... Política. Política, cara. Eu acho que eu nunca comentei isso. O cara veio lá... Quando eu tinha um escritório aqui, um escritório bem legal que tinha mesa de bilhar, a galera que acompanha aí tá ligado. O cara marcou uma reunião comigo, ele não tinha falado do assunto. Ele falou, quero conversar com você que eu tenho uma proposta que vai mudar a sua vida. Eu falei, nossa, estourei, né? Vou fechar um contrato com a empresa, patrocínio. Você acredita? O cara chegou com mais três malucos de gravatinha, falou, ó, a gente tá com partido novo, tá precisando pra alguém puxar voto. Tá vendo? Mano, e o Dudu tava nessa fita. E a gente quer... Você entrar de deputado alguma coisa? Deputado estadual, federal, não sei. E os caras ofereceram uma bala. Falou, a gente dá uma bala pra você entrar. Não, eu ia ser mesmo. E não minto que já pensei. Já pensei. Porque eu acho que o peso de uma caneta faz a diferença.